Ok, ok. Pessoal, boa noite pessoal. Meu tema hoje aqui com vocês é a introdução à computação quântica utilizando a linguagem de programação Python. Eu vou tentar trazer essa apresentação de uma forma mais didática possível, porque é um tema que é sinuoso. Você falar sobre mecânica quântica associada à computação é algo que realmente a gente tem que ter um tempo para assimilar esses novos conceitos. Mas a minha ideia é facilitar isso aqui para vocês hoje e como uma grande conversa eu tentar passar a ideia desse novo paradigma de computação que vem para mudar a realidade do mercado de informática, do mercado de tecnologia e que vai propiciar resolver muitos problemas que hoje a computação clássica, os nossos computadores não conseguem resolver. Tá ok? Meu nome é Cleiton, Cleiton Santos. Eu sou perito criminal do estado de Rondônia. Sou formado em informática, sou mestre em informática forense pela UNB. As áreas de interesse que eu atuo é a área de inteligência artificial, reconhecimento de padrões e biometria. Sou guajaramirense, então eu sou de Rondônia, tá certo? E nas horas vagas eu tento aí fazer um hobby, eu sou baterista, né? Então não só na área profissional, a gente tem várias atividades paralelas a essa coisa louca que é a informática. A nossa agenda hoje é dada da seguinte forma, eu vou falar um pouquinho sobre informação e a matéria, como a computação clássica trata os dados hoje, para quem não é da área. Eu vou falar sobre a questão da dualidade, então falando um pouco da mecânica quântica, o conceito partícula-onda, o que é um elétron, o que é uma partícula e o que é um fóton, por exemplo, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. O paradigma do gato vivo-morto, para quem conhece um pouco de mecânica quântica, é o caso do gato de Schrödinger, que é um exercício mental que a gente vai fazer aqui. Falar sobre o conceito de entrelaçamento ou emaranhamento, que é o que rege a nossa física de partículas, de subpartículas. Como é que funciona isso e o que a gente pode utilizar desse conceito para trazer para a computação, que é o grande poder que a computação quântica traz, se comparado à computação clássica, que é justamente esse conceito de emaranhamento. Vou falar sobre o Qbit, o Qbit, em inglês, que é o quantum bit, é a representação do bit quântico. Depois eu vou mostrar aí na parte mais prática, para quem é da computação mesmo, vou mostrar o circuito quântico, o que é o circuito quântico e como você programa esse computador quântico. E por fim, vou apresentar os projetos da IBM, quanto o Experience e a suite de desenvolvimento Qiskit e Python. Classicamente, quando a gente está falando de computação, o computador clássico, o computador normal que nós utilizamos, ele processa informação no formato de bits. Bits nada mais é do que a variação discreta de um estado. Ou seja, se a gente tratar bits como uma lâmpada, comunicando bits, por exemplo, a lâmpada apagada vai ser um zero e ela acesa vai ser um. Se for em conjunto aqui, discreto, dentro de uma fita magnética, onde tiver polarização vai ser um, onde não tiver, zero. Como é que eu consigo codificar a informação utilizando esse bit clássico? Eu tenho aqui a tabela ASCII com a representação das letras do nosso alfabeto com o correspondente em bits. Ou seja, eu consigo mapear cada caractere para um conjunto de bits. Aqui do lado direito, eu tenho um... Isso aqui é fruto de uma pesquisa em que os pesquisadores, eles conseguiram representar bits discretos em uma folha de silicone com 4 nanômetros de espessura. O que é isso? Eles estão representando bits quase no limite do tamanho do átomo. Se você considerar o tamanho de um átomo em 0,2 nanômetros, isso aqui, cada representação aqui em torno de 4 nanômetros, você está chegando quase no limite do átomo realmente para representar a informação. Isso traz uma preocupação para quem está desenvolvendo a informática, porque se a gente quer poder de processamento, poder de armazenamento, continuar desenvolvendo a capacidade computacional, nós temos um limitador aí. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. O limitador é o grau de integração dessa informação. Ou seja, para mim ter computadores mais poderosos, eu tenho que colocar um maior número de componentes em um circuito pequeno. Mas vai chegar um limite que eu vou ter que tratar de átomos para fazer isso. E quando eu faço isso, vão surgir vários problemas que envolvem a mecânica quântica que nós precisamos pesquisar para apontar uma solução. E é justamente por isso que a computação quântica vem para apontar novas soluções para esse problema. Então, o grau de integração hoje, o grau de densidade dos equipamentos, ele chegou a ponto de nós termos aí algo muito próximo ao tamanho de uma molécula, de um átomo. Aqui eu tenho um circuito integrado, uma CPU, um processador. E eu estou dando zooms nele para dar uma ideia de que ponto nós estamos hoje na tecnologia. Nós estamos falando de transistores. O transistore, pura e grossamente para vocês entenderem, é basicamente a unidade de processamento ou a unidade de tratamento da informação que nós vamos utilizar para definir o bit 0 ou 1 ou para definir as portas lógicas para tratamento da informação. Então, naquele zoom lá, eu vim aqui para um quadro de mil nanômetros. Esse quadro, cada quadradinho desse aí, é um transistor. Certo? Um transistor de uma geração de CPU já antiga, porque hoje a gente tem transistores, não mais de 20 nanômetros, já temos transistores de 14 nanômetros, muito menores. Para vocês terem uma ideia, como eu volto a falar, um átomo vai estar em torno de 0,2 nanômetros. Então, nós estamos condensando, 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 chegando no momento que a gente vai ter que tratar de elétrons, da própria matéria para poder fazer computação. Então, vendo isso, essa alta densidade, os cientistas, frente a essa dificuldade, eles estabeleceram uma necessidade de um novo modelo computacional, baseado nas três necessidades que eu listei aqui. Primeiro, simular a mecânica quântica, porque o nosso computador clássico, ele não tem a capacidade de simular os comportamentos físico-quânticos que a gente vê, que os cientistas conseguem perceber quando estão estudando essas partículas. O computador clássico é binário, então a gente não consegue ter um computador que consiga tratar adequadamente essas pesquisas. Um modelo final de computador, para quê? Um modelo de computador que possa simular computadores quânticos e computadores clássicos, ou seja, um computador que seja o pai dos computadores, em que eu consiga executar os códigos de uma forma universal. E o terceiro, superar as limitações atuais de integração. Se eu quero mais poder de processamento, se vocês vão querer core i8, i9, os cientistas vão ter que descer a escala atômica para poder inventar, reinventar uma forma de fazer computação. E essa forma só é possível se você trabalhar com a mecânica quântica e muito provavelmente trabalhando com princípios de computação quântica. Quando a gente fala de computação quântica, tem um paradoxo interessante. Primeiro, pessoal, muito do que eu vou falar aqui vai mexer com vocês no sentido de deixar vocês duvidosos, questionadores e até mesmo desconfortáveis no sentido do quê? Algumas coisas que eu vou falar aqui vão parecer mentira. Mas, na verdade, se você for pesquisar, e isso é objeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido nas últimas décadas, é algo que nem os cientistas entendem completamente. Então, quem sou eu aqui para chegar e conseguir dirimir todas as dúvidas? Mas o pai da computação quântica, Richard Feynman, ele disse que a imaginação da natureza está longe, tão longe, e muito maior do que a imaginação do ser humano. Basicamente é isso, tradução livre. A ideia é que o que a natureza nos oferece, ele está muito além do que a gente pode imaginar. E é basicamente isso que eles se depararam quando eles estiveram estudando esses conceitos quânticos. Para ter uma ideia, o conceito de mecânica quântica, ele deixou sem palavras nada mais, nada menos do que Einstein. E a gente vai ver um desses conceitos, esse conceito específico mostrado aqui. Quando a gente estuda lá no segundo grau do ensino médio, a gente aprende sobre o modelo atômico. A gente tem um núcleo, tem uma eletrosfera, e esse é o modelo atômico que eu acho que todo mundo conhece. Só que isso aqui está errado desde a década de 70. E infelizmente a gente continuou estudando, obviamente, hoje já vem se revisando material, educacional, obviamente, mas a ideia inicial do modelo atômico de Bohr, seria aquele átomo, o item, a partícula indivisível, você tem um núcleo e você tem a eletrosfera. Isso foi conceitual, se imaginou essa forma e isso estabeleceu todos os outros conceitos da química e da física. Mas com a evolução da tecnologia, nós vimos que a situação é um pouquinho mais diferente. O átomo, na verdade, assim pelo modelo de Schrödinger, Irwin Schrödinger, ele aponta que o átomo, na verdade, ele se dá pelo núcleo e por uma eletrosfera, mas nenhuma dessas partículas, elas podem ser mensuráveis, ao mesmo tempo de velocidade e posição. E isso é um dos primeiros paradigmas que a gente vê, que a gente chama de dualidade. Então, lá na escola, eu aprendi isso, e isso é meio que um princípio, eu acho que vocês vão lembrar, quanto mais eu sei a velocidade de um elétron, por exemplo, menos eu sei a posição dele, e vice-versa. Por quê? Porque a posição dele, no dado momento, ele vai ser específico para o momento que eu estou observando. Certo? Mas, num segundo momento, ele pode estar em outra posição. E assim sucessivamente. E isso causou um desconforto, porque a gente vai ver em alguns exemplos aqui, algumas experiências. A mecânica clássica, ela não conseguia responder isso. E isso deixou muito cientista bravo lá, porque estava quebrando os paradigmas aí da física. Então, quando a gente fala que o elétron está em uma certa região, e você vai estatisticamente, ou de forma probabilística, encontrá-lo, nós estamos falando de o que hoje a gente chama de regiões atômicas, ou lóbulos. Certo? Então, para cada tipo, para cada órbita do átomo, eu tenho uma área onde eu posso encontrar essa partícula com uma determinada probabilidade. Aí entra a matemática, não vou entrar nisso. mas a ideia é que cada uma dessas áreas, para cada partícula, você tem uma possibilidade mais fácil de encontrá-la ali dentro. Mas isso ainda não responde a nossa questão, e não nos apresenta realmente quais são os problemas, quais são as características da mecânica quântica. Mas o que a gente já sabe por início, é que quando eu tenho a posição daquela partícula, eu não tenho a velocidade e vice-versa. Por quê? Se eu fizer esse exemplo aqui, por que que a gente nesse 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 esquema aqui, nós enxergamos a bola? A luz emite fótons, a lâmpada emite fótons, os fótons são refletidos na bola, de volta para o seu globo ocular, você consegue enxergar. São partículas que vão na bola, refletem na bola e voltam para o seu globo ocular. Então você consegue enxergar. Se a gente reduzir essa bola ao nível atômico, fica difícil fazer isso. Porque é como se eu pegasse duas bolas de bilhar e tentar acertar a outra bola de bilhar daqui. Por isso é complicado encontrar a posição da bola nesse éter, nesse vazio. E quando eu acerto e eu tenho a resposta, concorda comigo que se eu bater na bola com essa bola de bilhar que eu estou jogando aqui, o que vai acontecer? Ela vai bater, ela vai ter um efeito, ela vai ter um momento que ela vai mudar de posição. Obviamente. Entendeu? Então esse é o problema. Porque quando eu estou falando de partículas, como é que eu enxergo a partícula se o que eu tenho para enxergar, para detectá-la é outra partícula? Então eu não consigo enxergar. E quando eu interajo duas partículas, eu mudo toda a característica energética, de posição, de momento, de rotação, e isso vai fazer com que isso aqui se perca de novo no éter. Está certo? Então essa é a dificuldade de você trabalhar com partículas. Pior, fica pior. Em um determinado experimento, um cientista pegou uma lâmpada e colocou na frente de um aparato onde nesse aparato só tinham duas fendas, duas pequenas fendas. O resultado atrás da fenda foi mais ou menos isso aqui. Intuitivamente, se eu tenho uma bola de... Vamos imaginar eu tenho uma pistola de paintball. E eu começo a atirar nessa parede e alguma coisa passa pelas duas fendas. A lógica me diz que isso aqui que vai acontecer. Mas não é isso que acontece, o que acontece é isso aqui. Como é que você consegue entender conceitualmente que de forma de partícula lançada através de duas fendas, você vai criar padrões de várias fendas. E aí os cientistas durante muito tempo ficaram intrigados com isso. Por que que isso acontecia? Sendo que eu estou lançando partículas em tese pela mecânica clássica, elas deveriam bater no aparato final e ali ficar. Aí veio aquele que cria a disrupção, nos conceitos científicos ele apresentou uma inovação, apontou uma solução para esse problema. Na verdade, as partículas em certos momentos elas se comportam como ondas. Então, no momento que elas se comportam como ondas, elas interferem umas nas outras. Certo? E quando elas interferem uma na outra, ele vai criar certos padrões, porque você sabe quando as ondas elas se somam, você tem aumento de amplitude. Quando elas se cancelam, você tem ali um vazio. E mais ou menos é isso que acontecia e que acontece nos experimentos quando você trabalha com partícula onda. A partir de agora eu vou falar partícula onda porque você não tem conceitualmente algo que defina isso. Então, é partícula onda. é dualismo, isso se chama dualismo. Então, a dualidade ela diz que cada partícula se comporta em momentos como onda e momentos como partícula. O que isso tem a ver com física quântica, Cleiton? A gente vai chegar lá. Mas para vocês entenderem, a gente tem que entender esses princípios e esses princípios vão orientar vocês pelo resto da vida porque isso aqui é física, tá bom? É o que acontece na realidade, na nossa natureza, na nossa realidade humana. Então, um outro experimento, ele foi feito e percebeu-se que em certas interações entre ondas e partículas, você criava situações como essa. Aqui eu tenho um exemplo de duas ondas, dois feixes de raios gama que produzem duas partículas. Um elétron e um antielétron, que é o pósitron. Então, você cria matéria e antimatéria. Cada partícula dessa tem uma característica interessante. Para o nosso modelo de computação quântica que eu vou falar aqui, esse conceito é o que define o bit. Eu tenho para cada partícula uma rotação, um sentido horário e anti-horário. Para cada uma das duas, eu vou ter essas características. Quando eu disparo os dois raios gama aqui atrás e produzo esse elétron e o pósitron, uma vai estar nesse estado e outra nesse estado. Certo? Porém, quando eles forem investigar mais a fundo, aí vai ficando mais complicado, eles viram que em certas condições percebeu-se que ele estava numa posição que eles chamam de superposição. Certo? Superposição, o que é superposição? É a partícula estar nos dois sentidos ao mesmo tempo. Conceitualmente. Como é que funciona isso? Então, inicialmente, a gente entendeu que as partículas têm rotação e essa rotação, o sentido da rotação, o que eu posso usar? O que eu posso fazer com isso? Eu posso definir bit, posso definir que zero é para cima e um para baixo. Pronto, eu tenho representação quântica dos binários, que está representado bem aqui nesse slide. Acontece que o mundo real não é bonitinho assim. Acontece que na realidade as partículas tomam posições muito variadas e elas assumem posição cara ou coroa ou positivo, negativo ou zero ou um no momento da leitura. Por que, pessoal? Importante. É difícil entender isso, mas sabe por quê? porque a gente tem um conceito chamado tempo. Quando a gente está falando em nano dimensão ali, o tempo não é o mesmo, o tempo não funciona da mesma forma. Vocês sabiam que todo dia os satélites em torno do nosso planeta, o relógio tem que ser reajustado, tem que ser sincronizado? Por quê? Energia igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado. Relatividade. Quanto maior sua velocidade, menos o tempo passa para você. Se você chegar ao nível de atingir a velocidade da luz, 300 milhões de quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, seu corpo vira uma partícula de densidade infinita e você vira energia pura. Esse é o que Einstein diz. Então, nesse nível, o tempo que a gente conhece, um, dois segundos, três segundos, quatro segundos, não funciona assim, tá? Ele não funciona. Então, o conceito de cara ou coroa lá funciona diferente. O que eu quero dizer? A nível atômico, subatômico, os bits, as partículas funcionam de forma estatística. Exemplo, vou trazer analogia. Se eu jogar uma moeda aqui pra cima, ela ficar rodando e pegar ela no ar e bater na mão e ver o resultado, ela vai estar simulando o que a gente faz com computação quântica. Eu não sei o estado da moeda até eu pegar, bater ela e ver se ela é cara ou coroa. Concorda comigo? Enquanto ela estiver na trajetória, eu tenho só estatística. 50%, 50%, se ela for uma moeda não enviesada. é assim que funciona com a física quântica. Enquanto você não observa, você não sabe o estado da partícula. Por isso que se diz que na verdade, enquanto você não observa, a partícula está rodando para um lado e rodando para o outro. Está ok? Isso é difícil de entender. Por quê? Porque a gente tem muito enraizado o conceito de tempo. mas eu quero que vocês abstraiam o tempo. A nível de átomo, esqueçam que existe o tempo. Não existe o tempo. Só isso já é difícil de fazer. Mas vamos tentar fazer. Scrodinger, para tentar exemplificar essa situação de dualidade, ele criou um exercício mental que ele chama de gato de Scrodinger. Imaginemos uma caixa, essa caixa é isolada do mundo, de tudo, não entra luz, não entra som, não entra interferência magnética, não entra nada. Você vai colocar um gato vivo, ele colocou, um gato na teoria, colocou um gato vivo, cianeto, um veneno forte, que evapora, e associado ao cianeto, um mecanismo que monitora o estado de uma dessas partículas. Certo? O exercício mental diz que enquanto você não abrir a caixa, o gato está vivo e morto, porque a partícula não foi observada e você não sabe se a partícula está rodando de sentido horário ou sentido anti-horário. Se você considerar tempo, vamos imaginar, não existe tempo nesse cenário. Podemos dizer que realmente o gato está vivo e morto porque eu não tenho tempo, eu não vou ter futuro, eu não vou ter ninguém abrindo a caixa. Certo? Então ele vai estar vivo ou morto realmente. Tem cientistas que atestam e acreditam que isso é a representação funcional da nossa realidade. É aquilo que talvez o segredo, para quem lê o livro defende. Então, nesse momento, o gato estaria vivo ou morto. Difícil de visualizar isso. Vamos exemplificar. os pratos estão quebrados ou inteiros? Fica fácil, você está vendo, agora fecha. Vamos tirar o tempo, exclui o tempo, exclui o tempo, nós não temos futuro, passado nem presente. Você não pode dizer que ele está em superposição? quebrado. Depende de como você vai abrir, se vai abrir devagar, se vai abrir rápido, se vai ter vento, se não vai ter vento, pressão atmosférica, umidade, se vai ter um bolsão de ar quente por baixo, ou vai ter o The Flash para pegar todos os pratos, depende, mas estatisticamente eu consigo dizer que eles estão quebrados inteiros. Então, a representação dos pratos de Skrodiga. Volto a dizer, fica fácil se vocês abstraírem o tempo, a linha de tempo, até porque a gente sabe que a linha de tempo, futuro, passado, presente, futuro, é uma manifestação física, mas como eu falei, pela relatividade, isso é muito relativo, é muito relacionado a alguns conceitos físicos como velocidade, massa, deslocamento, momento, está certo? Um outro princípio, esse é o princípio da dualidade, outro princípio que a física quântica nos apresenta é a questão do emaranhamento, entanglement, em inglês. Lembra das duas partículas, o elétron e o pósitron? Quando elas são produzidas, uma está num sentido horário e a outra está no sentido anti-horário. na verdade, elas estão nesses formatos quando você lê, eu acabei de falar isso, enquanto você não lê, se você não visualizar a partícula, ela está num estado de superposição. O que acontece de interessante? No momento que elas estão em entrelaçamento, se eu separar elas e ler uma, ler o elétron, eu vou saber instantaneamente qual é a posição do pósitron. Certo? Então, se eu sei, no momento que eu estou lendo o elétron, ele vai me apresentar zero, eu sei que o pósitron está um. O que é isso? Transferência de informação. Certo? Obrigatoriamente essas duas partículas estão conectadas, porque se ela for um, a outra eu sei que é zero. Se ela for zero, se a primeira for zero, a segunda vai ser um. Elas estão relacionadas, por quê? Elas se originaram em conjunto, é um par que está conectado, por quê? Se elas se encontrarem, elas se anulam e voltam a ser, eu vou voltar lá só para vocês verem, elas voltam a ser raios gama, raios raios gama produz matéria e antimatéria, elétron e pósitron se colidirem novamente produzem ondas raios gama. Qual é a usabilidade disso? Se eu fizer o seguinte experimento, esse experimento foi feito aqui no nosso planeta, se eu colocasse, fizesse esse experimento, produzisse um elétron e um pósitron, mantesse o elétron na Terra e enviasse o pósitron para Marte, eu poderia fazer esse experimento aqui. A gente sabe que as missões da NASA a partir de Marte, elas têm um delay de 14 minutos, por quê? Na velocidade da luz, se você emitir um sinal da Terra, ele vai demorar 14 minutos para chegar em Marte e de Marte para a Terra 14 minutos, no limite máximo da velocidade da luz. Então, a gente está 14 minutos luz distante de Marte. Olha que interessante o que acontece, se eu conseguir mandar uma partícula quântica para Marte e manter uma na Terra e elas estando em entrelaçamento, elas são originárias de uma mesma, de um par só. no momento que eu leio uma, eu sei o que que é outra, instantaneamente eu sei qual é o estado da outra. Parece besteira, mas isso quebra a teoria do cara mais gênico que a gente conhece, que é a teoria da relatividade. Nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. E isso chocou Einstein. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Isso a física quântica nos permite. Por que nós não temos que entender o tempo como a gente entende nesse mundo macroscópico? A razão para isso acontecer nós não conhecemos ainda a fundo. Isso está sendo pesquisado. Mas o que a gente sabe é que acontece. E esse estado de alguma forma ele altera o estado da outra partícula a 14 minutos luz de distância instantaneamente. Imaginem isso se a gente conseguia aplicar na computação clássica para a transmissão de dados. Nós teríamos tempo real efetivo. O pessoal que joga videogame na rede não teria aquele lag né? Delay. Seria perfeito né? os bits clássicos eles são representados como a presença de um estado ou não. Presença de luz ou não. Presença de energia ou não. No mundo quântico eu vou ter uma estrutura chamada key sphere quantum sphere. Essa esfera é um modelo conceitual onde nela eu vou poder representar os bits de um estado quântico. Lembra a moeda girando? Cada posição da moeda eu posso atribuir um valor quântico. Conceitualmente é assim. Para ficar mais fácil nós vamos trabalhar com um bit só. Para não ficar difícil. Até para entender a gente vai trabalhar com um bit só. Mas em tese você com pouca matéria consegue representar um volume enorme de informação. Isso é um outro ganho da física quântica. Então essa é a esfera de bloco. A representação do bit aqui seria uma partícula. E a partícula vai ter um spin dependendo do horário ou anti-horário. E aí a definição do bit estaria em cima ou embaixo. Os bits quânticos eles são chamados de CAT0 ou CAT1. É esse zero entre pipe e bracket. É a formalização que eles utilizam. Por quê? Até ele ser lido ele fica naquele estado. Ele está em dualidade. Ele é tanto zero quanto um. O que vai atribuir se ele vai ser zero ou um são valores que vão estar na frente deles que são os coeficientes de probabilidade. É aquilo que eu falei. Joguei a moeda ele vai ter uma probabilidade até ele cair e você definir se é zero ou um. Para ficar mais fácil no caso do gato a gente tem 50% de chance do gato estar vivo ou do gato estar morto. Então essa seria a representação de um quibit ou quibit. A soma das probabilidades tem que sempre ser um. Então a representação do quantum bit é feito dessa forma para esse modelo computacional que a gente vai utilizar que é o modelo de partículas. Existem outros modelos de computadores quânticos que utilizam ondas de luz fótons. Eles usam fase e polarização para definir esses estados. Esse aqui é um exemplo de um circuito quântico. Para quem já é da área de computação isso se assemelha muito à época que a gente programava. não sei se todo mundo é dessa época mas na época a gente programava em assemble que você vai trabalhar bit a bit e fazer as operações lógicas para resultar e executar seu programa. No mundo quântico eu tenho a mesma coisa. Eu tenho uma partícula que vai ser lida e nesse circuito é uma linha de tempo que a gente vai executando as ações e eu vou posicionando essas portas esses leitores nessa fita nessa tira o resultado ele vai para um acumulador é uma memória um acumulador clássico o resultado final vai ser 0 ou 1 essa porta aqui é a porta de medição ou seja eu vou ler é o momento que eu vou lá abro a caixa do gato e vejo o que aconteceu esse momento ele no circuito ele ele se dá como o método measure outra porta para quem é de informática também é a porta no not ou a de negação nesse caso aqui a gente chama de Pauli X ele vai inverter o sentido do bit que está sendo lido então nesse caso se eu tenho um bit quântico zero eu vou ter ao final passando por essa porta um bit um tá ok a porta H ela é que faz a mágica acontecer essa porta quando eu coloco ela num bit a saída dessa porta vai ser o bit em estado sobreposto zero e um ao mesmo tempo com estado de probabilidade executando esse código a gente vai ver que no final isso aqui já é um código real tá no final de 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 100 execuções que eu fiz 55 foram zero acho que é 55 não consigo enxergar direito isso e 45 foi 1 porque cada vez que eu lia o bit se alterava e é assim que os cientistas trabalham com computação quântica porque eu não consigo ver ele sobreposto eu só consigo ler ele e no momento que eu estou lendo eu sei se ele é 0 ou 1 então eu tenho que trabalhar fundo com estatística nesse caso aqui é uma distribuição de probabilidades 55% é 0 e 45% é 1 opa passou ok uma outra porta que é importante falar como é uma introdução a computação quântica é essa porta que é a porta de entrelaçamento quando eu faço isso eu pego dois bits e associo eles dois eu faço como naquele exemplo de terra e marte eu pego um bit e associo com outro aí eu posso trabalhar com um o momento que eu tenho resultado dele eu já sei o resultado do outro ele é representado aqui no circuito dessa forma tá certo então assim se eu leio um eu já sei o resultado do outro obviamente então em tese você tem essa particularidade isso te facilita determinar o estado do outro bit quântico ok onde eu vou testar isso onde eu vou experimentar a IBM alguns meses atrás ela lançou esse portal que é um portal comunitário é uma comunidade para desenvolvimento da do conhecimento das tecnologias e da programação quântica chama IBM quantum experience qualquer um pode fazer um cadastro pode participar da comunidade pode trocar informação e pode programar em um computador quântico de até 16 qubits ou qubits para vocês terem uma ideia do poder em tese disso aí você já consegue colocar alguns algoritmos práticos de pesquisa que a gente vai ver no final a aplicação do computador quântico já para rodar nesse ambiente hoje os computadores quânticos o computador quântico mais avançado aqui a gente vai ver é o IBM Q20 são 20 qubits tá ele está aberto aqui só para pesquisadores e pessoal da comunidade interna da IBM mas você tem acesso até 16 qubits o mais que eu pesquisei o mais poderoso mês passado era um de 70 qubits que a Google tá trabalhando e aí 70 qubits você já começa a fazer algumas coisas acontecer só que como é segredo industrial a gente não sabe ainda o que eles conseguem desenvolver com esse computador quântico mas a pesquisa tá aberta vocês conseguem estudar vocês conseguem se especializar vocês conseguem experimentar no computador quântico da IBM pra usar ele você tem que usar essa plataforma esse SDK pra quem de desenvolvimento conhece software developer kit ou kit de desenvolvimento de software é o Kiskit não sei se pronuncia assim ele vai permitir que você programe em Python o circuito e você mande o código pra pro computador da IBM e você recebe o resultado na prática eles tem simuladores que conseguem te dar os resultados de uma forma mais rápida imediata você consegue estudar bem rápido mas se for prática eu fiz alguns testes demora de uma a duas horas pra você ter o resultado então volta aquela questão do mainframe tá lá com os cartão perfurado aí tem que ficar esperando o pessoal processar pra depois você entrar na fila e processar a gente tá da mesma forma porque é um paradigma novo computador desse aqui é milhares de dólares milhões de dólares então é dessa forma que vocês vão interagir mas é bem legal quando eu vou mostrar daqui a pouco como executa no momento que você tá executando ele já diz qual a sua posição na fila quantas pessoas tem pra executar e aí você consegue como é comunidade todo mundo tá interagindo a programação dele é muito parecida com a programação do 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 assembler você vai posicionando os bits nos registradores aí chama a função da bios pra pegar aqueles bits todos e fazer o que você quer então ainda é arcaico mas como eu falei a gente tá ainda numa fase inicial então é como se estivesse lá atrás dos mainframes no ENIAC no UNIVAC nos computadores militares lá chegando e com cartão perfurado pra desenvolver por que que eu tô falando isso e qual a importância disso porque muitos aqui talvez alguns ainda estão se estabelecendo nas suas carreiras muitos aqui talvez nem são da área de informática mas querem entrar isso aqui pessoal é o futuro hoje ainda é acadêmico mas a tendência é que isso aqui nos próximos anos demandem profissionais para trabalhar com isso ou que tenham entendimento disso então é importante essa visão essa ideia inicial essa introdução para que vocês entendam que isso existe tá certo o que eu vou fazer aqui na prática tá tudo slide pra não comer tempo mas a que a gente vai executar aqui é o que a gente chama de hello world é o primeiro programa que você faz mais para um computador quântico o que eu vou fazer é sobrepor dois emoticons certo esses dois emoticons aqui cada emoticon ele tem uma representação de string aqui que é o binário dele tá certo a primeira parte do binário é a mesma coisa porque a primeira parte do binário é ali o parênteses né é a boca do emoticon a segunda parte aí sim é a parte dos olhos só que se eu verificar aqui os bits os únicos bits que se alteram aí são os dois bits iniciais eu vou levar isso para o computador quântico vou fazer uma execução e vou fazer a leitura em dois registradores quânticos para ver a probabilidade de um interferir no outro mas para que isso aconteça e até título de exemplo eu vou colocar esses dois bits entrelaçados certo perdão esses dois bits entrelaçados o bit 1 o bit 0 dessa segunda parte e o bit 1 ou seja toda vez que um for 0 o outro tem que ser 1 e vice-versa se um for 1 o outro vai ser 0 como é que faz isso então a gente vai trabalhar com esses dois bits em python instalar o SDK é bem fácil para quem conhece python chama o pip pip install keys kit rapidinho instalar deixa bonitinho vai lá faz o clone do material do do IBM quantum experience abre no janeper notebook tá muito fácil porque aí você tem as visualizações e aqui você vai fazer inicialmente vai importar algumas classes específicas para criar o registrador clássico para criar o registrador quântico para montar o circuito e para executar executar né mandar para a nuvem e executar o código no computador quântico como a gente está utilizando um computador de 16 qubits eu vou registrar os registradores quânticos aqui e clássicos com 16 bits para me guardar a informação monta o circuito utilizando esses dois registradores a partir daí pessoal é só definir o que cada bit vai vai representar no caso aqui da informação da primeira parte que é do smile eu tenho o bit 0 o bit 1, 2, 3 e o 5 0, 3 e 5 que são 1 correto? então eu vou lá e defino eles com a porta Pauli X ou seja eles vão ser 1 não 0 na segunda parte que é a parte dos olhos eu vou fazer o que? eu vou fazer uma uma sobreposição aqui do bit 9 certo? e o bit 9 ele vai interferir ele vai estar emaranhado com o bit 8 ou seja toda vez que o bit for 0 o outro vai ser 1 e vice-versa né? e os demais bits são definidos aqui então eu tenho com 16 bits eu consigo representar a informação olha só a informação que eu vou representar um emoticon são dois caracteres mas a ideia é utilizar o potencial desse computador após isso eu faço a medição ou seja aquele aquele gate aquele portal rosa ele vai ler o resultado e vai jogar para um registrador clássico tá essa parte aqui é a parte de API né? você pegar o token que eles te dão a tua senha né? vamos dizer assim você vai conectar no servidor e verificar se ele está disponível obviamente para você executar no servidor da quantum experience você tem que verificar inicialmente tratar erro né? se ele estiver online ou não após isso o resultado é mais ou menos isso aqui isso aqui é uma simulação o que que representa? enquanto ele não estava lendo esse era o estado dos registradores no mundo quântico eu tenho uma sobreposição dos dois conjuntos de bits dos olhos ou seja eu tenho um emaranhado no momento que eu leio ele vai ser ou o símbolo do 8 ou o símbolo do ponto e vírgula mas para o mundo quântico o computador quântico ele entende dessa forma tem um detalhe aí que eu vou mostrar agora como é que na realidade funciona o mundo não é perfeito a imperfeição talvez seja o que a gente considera como perfeito mas é que eu tenho distribuição estatística tá? a realidade do que ele apresenta para mim é isso no computador real é uma sobreposição de todos os estados de todos os caracteres mas com a estatística tendendo para os caracteres que eu defini nas portas do circuito quântico lá seria o 8 aqui não tá muito legal porque tá muito branco mas você vê atrás tem várias camadas de vários caracteres diferentes então pessoal como é que a gente enxerga isso? se a gente abstrair o tempo novamente a gente entende que lá no registrador quântico lá dentro do computador quântico se a gente abstrair o tempo vão estar registrados os dois emoticons ao mesmo tempo as duas informações ao mesmo tempo no momento que eu coloco o computador o computador tá executando ele vai ler aí ele vai selecionar um ou outro tá? pra mim chegar nesse resultado pra mim entender isso eu repito isso mil vezes esse aqui é um teste foi feito mil vezes o computador executa mil vezes esse mesmo teste pra ter a distribuição estatística do resultado ok não é muito prático isso os conceitos a gente consegue entender como utilizar isso? o computador quântico ele permite por exemplo uma vez que eu tenho todas as possibilidades listadas ao mesmo tempo desconsiderando o tempo olha só né ao mesmo tempo desconsiderando o tempo é difícil de entender mas ele permite você fazer a fatoração de números primos grandes isso é a base simplesmente da nossa segurança cibernética hoje no mundo se eu consigo fazer o teste de todas as chaves de criptografia de uma vez eu tenho um computador quântico que consiga fazer isso ainda que periodicamente eu vá lá ler e ele me traga uma mas se ele me trouxer uma estatística daquela que é mais provável eu consigo quebrar qualquer sistema de segurança e é isso que o computador quântico faz e é por isso que ano retrasado no final do ano retrasado o Google mudou o sistema de criptografia das suas páginas para a curva elíptica que são tecnologias que em tese sobrevivem ao ataque desse tipo de computador ou seja para a maioria de nós isso aqui é academia mas para o mercado para quem já está avançado sabe que isso aqui é realidade muitos governos hoje tem computadores quânticos para fazer esse tipo de análise uma das ações é a fatoração de números primos segurança de banco segurança de e-mail segurança de tudo que você imaginar hoje que é eletrônico ele depende dessa fatoração de primos porque isso é a base da chave pública chave privada na segurança da informação a segunda a segunda oportunidade que a gente tem para trabalhar com computador quântico ou com a tecnologia da mecânica da computação quântica é o caso de transferir o bit a informação da terra para Marte vocês viram lá que no exemplo isso já foi testado não naquela escala mas em escala terrestre que a informação ela é propagada mais rápido que a velocidade da luz e essas informações elas podem elas tem potencial pela característica quântica de ser não interceptada ou seja se alguém tentar interceptar você vai mudar o estado quântico da partícula e o outro lado vai ter condição de saber que alguém leu então você protege por exemplo um ataque main the mirror ou seja o homem no meio uma pessoa que esteja ali escutando ou vendo o canal de comunicação você consegue detectar aquele aquela informação sensível ela não está íntegra alguém detectou e o terceiro pessoal é a pesquisa em busca de dados pelo mesmo princípio você consegue fazer uma pesquisa em larga escala em banco de dados ou mesmo em sistemas de informação complexos não estruturados você consegue num tempo ótimo aí para quem é da área de computação assintoticamente falando num tempo ótimo né mais do que o que hoje ocorre você consegue trazer um resultado utilizável e no caso de ataques de força bruta você consegue tratar essa informação e executá-la de uma forma muito mais rápida muito mais fácil obviamente não é solução para tudo mas a computação quântica abre um espectro dentro da resolução de problemas complexos NP complexos não todo obviamente mas uma uma parte desses problemas que hoje os computadores clássicos levam muito tempo para resolver exemplo se eu quiser daqui para o CPA ou daqui para para o centro administrativo do governo definir uma rota mais eficiente utilizando um computador e todas as variáveis possíveis de tráfego de número de pessoas de sinal de tempo condição climática etc hoje o computador clássico ele leva muito tempo para fazer isso o Google até faz mas ele faz de uma de uma forma subótima ainda não é a perfeição ou o método ótimo o método mais eficiente para encontrar essa solução o computador quântico até onde a gente sabe do potencial ele conseguiria através desse recurso de pesquisa em busca de dados se tia oferecer uma solução ótima ou seja não existiria algoritmo melhor do que isso está certo então são esses os o potencial da computação quântica são essas as características e são essas as peculiaridades que essa nova essa nova vamos dizer assim área de desenvolvimento vai nos oferecer aqui para o futuro o impacto é você ter computadores muito mais inteligentes muito mais rápidos e apontando soluções que nunca antes na história a gente teve oportunidade de experimentar então é isso pessoal obrigado eu tenho uma perguntinha e uma camiseta aqui para quem responder a minha pergunta é fácil a pergunta qual eu tinha pensado numa pergunta mas acho que está muito fácil o que que Einstein qual o nome do efeito que Einstein chamou do entrelaçamento quando acontece em duas partículas tem uma frase lá qual é a frase que está lá alguém lembra é o efeito fantasmagórico parabéns então pessoal agradeço quem tiver pergunta fica à vontade tem uma pergunta a gente viu aí que o modelo os modelos da física clássica eles foram quebrados esse modelo da física quântica ele já está estabelecido ou ainda há alguma lacuna que está para ser preenchida ainda os conceitos que eu trabalhei até aqui eles são estabelecidos algumas questões por exemplo o gato está vivo ou está morto é um exercício mental ou ele é de fato real existe um questionamento isso porque tem uma teoria que fala da teoria das múltiplas realidades então para essa teoria o gato estaria realmente vivo e morto até o momento que alguém interfere lá e ele cai para uma das situações para quem é mais vamos dizer assim acredita por exemplo em teorias como o segredo ele vai entender ele vai acreditar que ele tem um livre-arbítrio e no momento que você decide intervir em alguma coisa você vai você vai percorrer uma nova realidade até certo ponto esse modelo de N-versos aí alguns cientistas como Stephen Hawking ele teoriza sobre isso mas isso ainda é muito no campo especulatório não existe provas científicas disso muito disso mas muito do que eu falei especificamente tudo já tem prova científica eu não trouxe nada que realmente por isso que eu falei o efeito fantasmagórico ele é algo que existe é provado porque a gente não sabe ok ok o efeito o efeito o efeito